A partir de agora, você tem um bate-papo sobre espiritualidade, magia e autoconhecimento com o paranormal e bruxo Edu Scarfone. Transforme a sua vida. Está no ar, o programa Universo e Você. Universo e Você, Edu Scarfone. Oi, gente. Começando mais um encontro para falarmos aí sobre como melhorar a nossa vida. E o Ano Novo Astrológico, enfim, começou, né? A gente falou muito sobre ele ano passado, vários comunicadores falando sobre a questão do Ano de Saturno. Então, que você tenha um excelente Ano Novo Astrológico, eu acho que sempre um Ano Novo, seja um Ano Novo Civil, um Ano Novo Astral, é uma oportunidade para a gente renovar as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas esperanças. Então, sempre esses finais de ciclo e começos de novo ciclo, eles nos permitem isso, né? Trazer uma energia de renovação para a nossa vida. É esta a ideia, né? Então, que você consiga renovar aí os seus sonhos, as suas expectativas, os seus anseios e também a sua conduta, que é sobre isso que eu vou falar hoje. Você está tendo a conduta fidedigna para você conseguir aquilo que você almeja, aquilo que você deseja e você está também conseguindo impor limites em relação às pessoas, porque eu vou dizer para você, viu? Tem gente que tira a gente do nosso propósito o tempo todo, trazendo problemas, implicações, mudanças, ajustes, novas programações das quais a gente não se planejou. Mas está correto isso que eu disse? Tem gente que tira a gente do nosso foco o tempo todo? Não, não está correto. Sabe por que não? Porque a gente é que permite que isso aconteça. É a gente que permite o outro fazer balbúrdia na nossa vida. Você está permitindo que o outro faça balbúrdia na sua vida? Você está permitindo que o outro jogue areia em cima dos seus sonhos? Você está permitindo que o outro jogue um balde de água fria em cima de você? Se você está deixando isso acontecer, quem está errando é você, né? Porque gente para fazer isso na nossa vida vai ter o tempo inteiro. Mas a gente permitir que isso aconteça ou não é escolha, gente. Então, nós precisamos nos policiar muito. Você sabe que eu estava até refletindo sobre isso, né? Nas últimas semanas, tenho tido dias leves, né? Tranquilos, trabalhado com uma equipe muito gostosa, muito harmônica, em que as pessoas lidam ali como se fosse uma família, né? Um gelando pelo outro, um apoiando o outro, todo mundo investindo nos mesmos sonhos, nos mesmos projetos. E em paralelo a isso também, em relação ao templo que eu presido também, pessoas harmônicas querendo que as coisas aconteçam e se dedicando. É muito legal quando a gente trabalha com uma equipe legal, não é? Com um time bacana que veste ali a sua camisa. Mas, às vezes, acontecem situações isoladas de fora, né? Gente de fora que vai e fala, não, agora mudamos tudo, agora eu quero que você faça isso, agora que você faça aquilo. E aí, às vezes, as pessoas querem desestruturar os seus projetos e você deixa isso acontecer, né? E eu falei, ué, se eu estava com uma leveza e tudo acontecendo bem legal e com uma equipe bacana, e daí vem alguém de fora da situação ali com determinações, né? Ou querendo que se faça assim, que se faça assado, e daí isso bagunça todo o projeto, todo o meu plano, deixa acontecer ou não, deixa isso me bagunçar internamente ou não, na verdade. O que eu preciso fazer é tirar quem está bagunçando, né? Quem está me bagunçando, né? Tirar da minha vida, né? Não interessa. Ah, é a pessoa que manda e que faz e que acontece. Não, tira-se, né? E reformula-se todo, na verdade, aquilo que precisa ser reformulado, mas a gente não pode deixar que uma situação isolada e que uma pessoa isolada faça bagunça na nossa vida, tá? E você está deixando que faça, porque eu estou num momento, né? A gente que trabalha autoconhecimento muito observador e você precisa estar num momento de observação para perceber quem são as pessoas que não estão na energia daquilo que você está fazendo e quem são as que estão. Porque as que não estão na energia, eu sinto em te dizer, elas não vão entrar, né? Porque a gente tem muita esperança sempre que, será que a pessoa não vai melhorar? Será que essa situação não pode se adequar com o tempo? Porque, às vezes, a gente tem uma visão muito otimista e esperançosa com relação ao outro, mas a gente precisa perceber que não, né? Desde uma pessoa que já tem lá seus 60 anos, seus 50, seus 70, e que a pessoa foi assim a vida inteira, ela não vai mudar porque ela está lidando com você, que é alguém mais espiritualizado e que tem ali um projeto bacana e que está entregando resultado legal. Não, a pessoa foi assim a vida inteira, ela vai continuar assim a vida toda e ela não vai mudar. Então, quem tem que mudar é quem? Você, né? E é isso que a gente precisa perceber. Por exemplo, o que vale a pena, o que não vale. Quem vale a pena a gente interagir? Quem não vale, tá? Tem situações que elas já estão corrompidas, elas estão engessadas e estruturadas dessa forma negativa já desde muito tempo. Então, mesmo que você seja um agente causador de mudança, uma pessoa espiritualizada, você não vai ter força e poder para modificar, infelizmente, aquilo, aquela estrutura. Então, é chegado o momento do quê? Saber a hora de sair fora, tá? Então, a gente precisa saber a hora de sair, a gente precisa saber a hora de não interagir mais com determinada pessoa e excluir da nossa vida para a gente poder conseguir seguir em frente, né? Então, gente, essa é uma reflexão que ela cabe muito no início de ano astrológico. Porque o ano astrológico, ele está o quê? Trazendo para você energia nova, novas possibilidades, novas perspectivas, mas você está levando os seus velhos problemas para o seu ano novo? O que você pode esperar dele? Então, só mudou o ano, mas os problemas são os mesmos, as situações são as mesmas, as perspectivas são as mesmas. Então, se a gente continuar fazendo tudo igual, né? O que a gente pode esperar de mudança no ano novo? Nada, né? Só uma utopia, uma idealização, uma fantasia. Mudou o ano, era ano da Lua, agora é ano de Saturno, era 2023, depois é 2024, mas as perspectivas são as mesmas. Então, não tem como a gente se apegar em novos sonhos e novas possibilidades se eu não estou fazendo as coisas de um modo novo, de um modo diferente. Então, gente, hoje o papo é sobre isso, é sobre ver se a sua ação, ela está fidedigna ao que você quer e ver se você não está transportando problemas e pessoas para o novo, pessoas problemáticas e situações problemáticas para o seu ano novo. Porque se você estiver transportando, a coisa não vai mudar. Então, às vezes a gente precisa ter uma força de dizer assim, chega, vou dar um basta e vou confiar. Confiar no universo, confiar em mim, confiar no meu taco, confiar na minha capacidade de fazer as coisas acontecerem e sempre com um olhar muito ligado nisso que eu estava dizendo. Será que, às vezes, eu não estou deixando uma pessoa melar o meu sonho? Eu não estou deixando uma pessoa prejudicar o meu projeto? Às vezes eu penso que, ai, mas eu preciso daquilo, eu preciso daquela estrutura que a pessoa me oferece. Não precisa nada, né? Você precisa de você, você precisa do seu taco. Você precisa o quê? Da sua boa equipe, do seu bom time, da sua boa energia para fazer as coisas acontecerem. Mas não fique nessa de achar que determinadas coisas são fundamentais quando você percebe que elas mais estão te atrasando do que te impulsionando. Então, é essa a reflexão, tá? Vou dizer para você, às vezes o pessoal fala, ah, eu queria tanto mudar de vida e mudar de trabalho, mas eu preciso desse emprego para sobreviver. Você precisa porque a sua mente colocou você nessa posição. Porque, eu vou te dizer, hoje eu escutei que, ah, se você não tem trabalho, com o seu celular na sua casa você consegue ganhar dinheiro. E a real, gente, eu vou dizer para vocês, às vezes se eu abrir uma live eu ganho mais dinheiro do que se eu ficar ali parado pensando num projeto, tá? E a real, tá? A mesma coisa, você pode produzir conteúdo, você pode fazer seu canal no YouTube, você pode monetizar o seu canal, você pode interagir com pessoas que gostam ali do seu conteúdo. Então, por que que você vai ficar, às vezes, se matando e se desgastando para bancar coisas que, de repente, não tem mais ali como te oferecer frutos naquele momento? Então, o ano de Saturno, ele sempre pede para que a gente reveja determinadas coisas. Saturno, ele é um astro que ele fala de reestruturação, tem coisas na vida que a gente precisa reestruturar. É que, às vezes, a gente acostuma ficar dentro de uma zona de conforto da qual a gente não quer mexer em determinadas coisas porque está confortável, está tranquilo. Mexer dá trabalho, mexer vai desgastar a gente, mexer vai fazer a gente gastar energia. Mas, gente, eu vou dizer para vocês, a zona de conforto, ela não é um local tão confortável como ela se mostra. Porque a gente vai continuando ali, mas sem perspectiva, sem sonho, sem vontade, se arrastando com aquele pensamento de eu preciso. É isso que paga as minhas contas. Mas, se a gente começa a fazer outras coisas em paralelo, e a gente começa a ver que essas outras coisas trazem ali uma rendinha, que aquela rendinha tem potencial de virar uma renda muito boa, você já vai saindo ali do processo engessado. Você vai saindo daquelas restrições aos pouquinhos, energeticamente falando, tentando outras coisas. Quando você vai ver, você já tem condições de sair daquilo que te limita. Então, cuidado com essa coisa de trabalhar num local que você não está feliz. Cuidado com essa coisa de trabalhar ali por fazer, porque você precisa, você não precisa de nada. É um pensamento limitante que a gente tem, de que a gente precisa daquilo. O dinheiro, a gente pode conseguir de N formas, tá? E de formas até das quais você trabalhe com mais empolgação, com mais alegria, com mais motivação e com mais qualidade de vida. Então, dá uma pensada nisso, que você vai conseguir virar muitas chaves na sua vida. E é início de novo o ano astrológico. É o que a gente precisa fazer. Eu vou te dizer até também que, além do ano novo astrológico, começou o outono. O outono é uma estação que fala de interiorização, fala de reflexão. Perceba que no outono, as folhas caem e se desprendem das árvores. Então, o que você precisa também deixar cair da sua vida e se desprender, que está de repente te atrapalhando, né? É a estação que as folhas caem, as folhas secas, né? Galhos. Então, é um momento de purificação, gente, o outono. É um momento dentro da uíca, dentro da bruxaria, que o Deus Sol, ele está na sua face de ancião, tá? Então, é como se o Sol estivesse ali definhando, perdendo um pouco aquela força toda que ele estava no verão e por isso que o clima vai mudando. E tomara que mude, né? Porque ninguém está aguentando esse calor, né? Então, o que acontece? O momento do ancião, o momento de pensar do Deus ancião, Deus Sol, na sua face de ancião, ele convida a gente também a colocar tudo na balança para que a gente possa agir com sabedoria, né? A sabedoria do ancião na nossa vida e fazer as escolhas apropriadas. Então, gente, nós estamos numa fase que energeticamente ela está convidando a gente a colocar tudo na balança para perceber isso vale a pena. Isso não vale. Isso vale. Isso não vale. Aquilo que vale, eu vou investir mais. Vou continuar pondo energia. Às vezes, eu efetuo uma mudança, um ajuste, mas se vale a pena, eu vou continuar investindo energia. Agora, se não vale, se só está me trazendo prejuízo, eu preciso, tal como as folhas que caem das árvores, deixar isso cair também, saindo fora da minha vida. E os prejuízos que às vezes as circunstâncias podem trazer para a gente são em diversos âmbitos. às vezes é prejuízo material. Aí você precisa ficar ligado. Nossa, você só está só está pegando o meu dinheiro, só está me absorvendo, não está me trazendo frutos. Gente, é só analisar. Com certeza, você já passou por uma fase ou você está passando na qual tem situação que só está pegando o seu dinheiro. Pegando o seu dinheiro, você que é empreendedor, você que é empresário, tem coisas que só estão pegando o seu dinheiro e não está tendo troca, não está te trazendo resultado. Só está absorvendo sua energia, seu tempo, sua atenção e o seu dinheiro. Isso é um problema muito grande, que às vezes você não prospera por conta de uma situação que só está pegando o seu dinheiro. E aí você pôs na balança e chegou à conclusão disso, você vai precisar ter força e coragem e ir lá cancela aquele serviço. Seu dinheiro agradece, seu bolso, sua saúde financeira. Então, tem coisas que nos dão prejuízo material e tem coisas que nos dão prejuízo emocional. É bem por aí mesmo. Só está te desgastando. E se te desgasta o prejuízo emocional, ele traz ali uma série de outros fatores que aquilo acarreta como consequência. Então, gente, nós precisamos ter sabedoria nessa fase em que estamos, nesse momento, o ano novo astrológico pede isso, o ano de Saturno pede isso, para a gente discernir o que vale a pena manter daquilo que não vale. E para que a gente tenha a força que é necessária para a gente poder encerrar ciclos e iniciar novos e ressignificar coisas e mudar projetos. Então, é sobre isso o nosso papo de hoje, a nossa conversa e sobre entender que se você não conseguir fazer esse processo de análise na sua vida e fazer as escolhas corretas, você vai patinar. Você só vai perder tempo e as coisas não vão acontecer. Você sabe que eu tenho feito ainda as consultorias de tarot. Daqui a um tempo eu pretendo no próximo ano diminuir o ritmo dos atendimentos. Então, as consultas vão acontecer de uma forma diminuta, mas neste ano eu ainda estou mantendo o meu ritmo normal de atendimento, que foi uma coisa que eu coloquei para mim, que é uma coisa que eu gosto, que é uma missão de vida, ajudar as pessoas com a astrologia, com o tarot. Vou continuar fazendo isso a vida toda. No próximo ano eu só pretendo diminuir um pouco o ritmo, a agenda, os horários de consulta. Mas neste ano eu ainda tenho feito igual. E você que às vezes está numa fase que você está precisando fazer escolhas e que você não sabe, às vezes a gente se vê tão perdido, por quê? Porque você está envolvido emocionalmente com a situação e às vezes você precisa de uma pessoa de fora que fale, não, isso é isso compensa e vou te mostrar que compensa porque te traz isso, te traz aquilo, te traz tal coisa. Ah, isso não, isso você precisa ter força e coragem para você poder tirar da sua vida. Às vezes você precisa de alguém para poder te auxiliar nisso, um bom oráculo como o tarot, ele nos ajuda, gente, a saber no que a gente deve investir e o que a gente não deve e, portanto, precisamos eliminar da nossa vida porque só está nos sugando, tá? Então, você que está precisando de uma orientação, de um apoio, eu tenho atendido pelo tarot, só atendimento à distância, tá? Chamada de vídeo, hoje eu não consigo mais atender presencialmente, tá? Por conta da correria e tudo mais e funciona super bem, chamada à distância, a gente já viu isso na pandemia, né? Então, são coisas que a tecnologia nos possibilita e nos trouxe de melhor. Então, para você que quer marcar a sua leitura comigo, para ajudar você a separar o joio do trigo, o WhatsApp é esse aqui, tá? Ó, código 11, número 973-7457-55. Esse é o WhatsApp do Templo de Uíca, que é o local onde eu ministro meus cursos, presenciais, os rituais, os atendimentos também, mas os atendimentos à distância. Então, código 11, número 973-7457-55, tá, gente? Aí você pode agendar o seu atendimento, tá? Então, essa é a indicação para você que está precisando aí entender melhor o seu momento de vida, o que esperar, né? Com o Tarot, a gente consegue operar coisas fantásticas para a gente poder fazer as escolhas certas, né? E também, gente, um modo de você fazer a escolha certa é você avaliar com a mente e também com o seu coração. Tá pesado? Tá difícil de levar? Tá custoso? Tá desafiador? Tá te deixando triste? Tem que ser cortado da sua vida, que foi aquela situação que eu exemplifiquei no começo. Nossa, trabalho com uma equipe maravilhosa, com uma equipe legal, as pessoas sempre colocando boas energias, vestindo a camisa, todo mundo muito empolgado, tenho tido dias leves, relacionamento ótimo, trabalho tudo em ordem, mas aí tem uma pessoa que às vezes vem e azeda com as suas determinações infundadas e com isso e com aquilo, então elimina da sua vida. É isso que nos serve. A gente tem que ter a capacidade de perceber o que que é a situação que está nos pesando, porque ninguém merece trabalhar pesado, incomodado, insatisfeito, sem acreditar naquilo, não, elimina a situação, elimina a pessoa, elimina aquele parceiro, elimina aquela pessoa que você presta um serviço e que você sente que mais te suga e que não te reconhece em absolutamente nada, elimina, elimina porque todo mundo precisa de reconhecimento para trabalhar, tá? Então todo mundo precisa se reconhecer, todo mundo precisa de um muito obrigado, todo mundo precisa de gratidão, né? Eu te agradeço por aquilo que você tem feito, eu reconheço o que você está fazendo de bom por mim, pela minha empresa, pelo meu canal, tá? Então todo mundo precisa, tá? Se não acontece isso, simplesmente vá e corte e elimine, tá? Não se torne refém de nada, de alguém. Você não precisa ser refém, tá? A vida tem infinitas possibilidades para todo mundo voar, todo mundo ganhar dinheiro, todo mundo conseguir bons resultados. Então ninguém é refém, então não deixe nada e nem ninguém te coagir, tá? Esta é a mensagem aqui hoje, tá? Tenha capacidade de andar pelas próprias pernas, ter bons resultados e fazer as coisas acontecerem na sua vida e reconheça o seu valor, tá? Hoje eu estou aqui para te lembrar disso, reconheça o seu valor, reconheça as suas qualidades e a sua capacidade de fazer as coisas acontecerem. Saiba tirar do seu caminho o que te atrapalha e cultivar aquilo que te é benéfico, tá bom? Então é por aí, gente. Eu também estou no Instagram, né, eduscarfom, arroba eduscarfom. Se você não está me seguindo, siga lá, porque sempre tem stories, tem posts, tem conteúdos, os lembretos do que a gente está fazendo, quando tem algum curso, alguma coisa, sempre lá no Instagram, arroba eduscarfom. E também no YouTube. Então você que está me acompanhando aqui pela rádio, se você não está inscrito no meu canal, você pode se inscrever lá no arroba eduscarfom, porque está sempre sendo atualizado diariamente, tá? e também pode se inscrever no YouTube do Mistérios Paranormais. Então os Mistérios é a série que eu estou apresentando, tá? É a primeira temporada, ela tem oito episódios, os dois últimos serão liberados, tá? Hoje, gente, pelo YouTube, às dez da noite, nós vamos liberar um episódio em que eu levei os paranormais, os psíquicos, para um local e eles não sabem onde eles estão indo. é um antigo sanatório, gente, que está desativado em ruínas, abandonado e eles foram até esse local sem saber onde eles estão, tá? Vendados para sentir as energias e falar sobre o local e com isso a gente consegue entender como que funciona a paranormalidade, o sexto sentido, os poderes psíquicos de uma pessoa, como funcionam, tá? A gente consegue ver, né, isso através, sendo colocado em prática, através deles, a gente consegue ver ali experiências incríveis com a paranormalidade. Então, é muito legal, hoje nós vamos exibir a primeira parte no YouTube nesse sabadão, às dez da noite e depois, sábado que vem, vamos exibir a segunda parte que é o episódio final da série. Então, você que perdeu os primeiros episódios, vai lá no YouTube, Mistérios Paranormais TV. Se inscreva, tá? No canal e aí você consegue assistir tudo e acompanhar, tá? Então, fica lá a dica, gente, conteúdo bem legal para vocês. E, gente, ano de Saturno, então, a gente precisa ser pés no chão, ter senso de realidade, encarar as coisas como elas são. é essa metodologia de Saturno. Mais vale alguma coisa que está numa altura que eu consigo pegar com as mãos do que uma situação que está distante para um dia. E se? Não, tá? A gente precisa de resultado agora. A gente precisa ter motivos para celebrar a nossa vida e ter projetos que nos animem, que nos empolguem agora. não lá na frente, não contar com, sabe, tudo que está inseguro, não. Você precisa contar com coisas que você possa ter resultado palpável agora mesmo. É isso que o ano de Saturno pede para você. Tem cristais de Saturno que vocês podem usar para cultivar o senso de realidade, o pés no chão, sabe? Um cristal ligado a Saturno é o quartizo que você pode utilizar, tá? um cristal ligado à Terra. Espera aí que eu já vou lembrar do nome dele que me fugiu agora. Estava na ponta da língua para falar para vocês. O programa a gente falando aqui ao vivo é assim. Já já vou lembrar. Vou falar de outro, então. A Onyx. Ah, lembrei. Quartes Ufumê. Pronto. É assim, gente. Estamos aqui nesse pique fazendo o programa que pique de ao vivo é assim, tá? Quartes Ufumê. Então, ele é um cristal que tem umas tonalidades marrons, tá? Então, a gente olha para ele, ele nos lembra muito o elemento Terra, Quartes Ufumê. Então, ele vai trazer para você senso de realidade, conexão com o momento para que você consiga extrair o melhor da situação que você tem em mãos. Sem viajar na maionese, sem fantasia, sem ilusão, sem devaneio. Quartes Ufumê. Use esse cristal ao longo desse ano novo aí, astrológico inteiro, até março do ano que vem. Você pode recorrer a ele que ele vai te ajudar. Outro cristal de Saturno, a Onyx. Onyx te traz disciplina para você conseguir se dedicar para fazer as coisas de fato acontecerem na sua vida. Para que você não se boicote e para que você tenha autocontrole. No ano de Saturno também precisamos disso. Nada de impulsos, de ceder aos impulsos, tá? Então, a Onyx é um cristal bom para você usar também nesse ano, assim como o Quartes Ufumê. Galera, deu o tempo do programa. Quero agradecer muito sua companhia. Siga lá no Instagram, arroba edu escarfon. Até o próximo programa. Bençãos de luz. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial.